Hoje nós iremos falar do lançamento da marca Boticário, o perfume Botica 214 Dark Mint. Para saber tudo sobre essa fragrância aqui, fique até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novos perfumes, novas dicas de perfumes nacionais ou importados e também aprender em que ocasião você deve utilizar cada tipo de perfume. Por exemplo, entrevista de emprego, trabalho, encontro, balada, um jantar romântico, momento mais social ou mais informal. Para saber tudo sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva e ative o sininho de notificações e me segue também nas redes sociais que aparecem aqui embaixo e também participe do nosso grupo exclusivo do Telegram, um grupo de membros aqui do canal. Eu recebi esse perfume direto do Boticário, quero então agradecer a empresa por ter me enviado e participei de um evento virtual muito legal essa semana. Estava lá também o Júnior Barreiros e outros amigos, colegas de perfumaria e tive um treinamento diretamente com o César, perfumista, lá do Boticário. Estou indo até aqui com uns vidrinhos que a gente criou o próprio perfume, então foi muito legal. Eles deram para a gente três vidrinhos, nota de saída, nota de corpo e nota de fundo. E esses ingredientes aqui são os ingredientes do próprio perfume Boticário 214. Então aqui eu tenho a saída real do perfume, as três principais notas, aqui as notas de corpo e aqui as notas de fundo. Então foi uma experiência muito legal, veio também junto na caixa que eu recebi matérias-primas individuais, né, lavanda de verdade, fava tonka. Foi uma experiência muito legal, eu consegui mergulhar bastante no universo do perfume e com esses conhecimentos todos compilados, mais a minha análise pessoal, eu trago para vocês hoje a resenha, tá bom? Vou começar borrifando ele na minha pele, como a gente sempre faz e como vocês gostam. Vem comigo então aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis borrifadas. Se você for utilizar esse perfume aqui para um encontro, para um momento mais noturno, eu recomendo de seis até dez borrifadas, vamos dizer assim, tá? Porque não é um perfume tão potente. Na questão de performance, eu vou chegar lá no final do vídeo, tem inclusive uma pequena crítica para fazer em relação a esse perfume aqui no quesito performance. Então assim, ele não é um perfume super bombástico, que projeta muito, a fixação dele também é razoável, então recomendo aí sete, oito, até dez borrifadas para ter um resultado melhor. Se você quer que o perfume exale um pouco mais, projete, deixe uma silagem, um rastro um pouco maior, borrife também, ó, na sua roupa, na parte de cima. Ele não é um perfume que mancha a roupa, ele tem a cor bem clarinha, então dá para borrifar tranquilamente nos tecidos, na parte de cima também, para ter um desempenho um pouco melhor, tá? Então na média de dez borrifadas, de seis a dez borrifadas, dependendo da sua intenção, é o que eu recomendo, beleza? Mais uma coisa importante, nós vamos falar no fim do vídeo de ocasiões, mas eu quero já adiantar aqui, que é um perfume super versátil, tá? Se você procura um perfume para comprar, para presente, um perfume para comprar no blind, que é fácil de acertar, que é um perfume bem comercial, vamos dizer assim, esse perfume aqui é uma excelente escolha, tá? É uma fragrância fácil para qualquer tipo de idade, é um perfume super atemporal, e se você quer se presentear ou dar de presente para alguém, compra no escuro, está na dúvida, não sabe o que presentear, é uma fragrância que fica bem no meio termo, é um perfume bem equilibrado, um fougé clássico, né, com muita lavanda, que é uma nota que o brasileiro curte muito, muita menta, fava tonka na base, então é uma estrutura olfativa não muito desafiadora, uma estrutura olfativa fácil de agradar, ok? Vamos então para as notas do perfume que eu mais sinto, as notas mais aparentes. Bom, o perfume abre com menta, pera e bergamota, na evolução ele tem ilang-ilang, folha de violeta, a nota de lavanda e madeira de cedro, e na base ele tem ambar, cashmere e fava tonka. Vou falar um pouquinho para vocês de todas as notas que se destacam, essas notas aqui que a empresa me deu, né, que a empresa divulgou, são as notas de fato mais aparentes, todas elas têm um certo destaque no perfume, com exceção de uma ou outra aqui que eu vou mencionar ao longo da resenha. Bom, quero dizer que na abertura você já vai sentir bastante a fruta de pera, na minha pele ela aparece bastante, dando um toque levemente adocicado, frutado, suculento, meio gelado, tá? A bergamota também é aparente, porém, são notas um pouco mais rápidas, a pera permanece um pouquinho mais, a bergamota é um pouco mais rápida, na minha pele eu sinto ela bem, assim, por 10, 15 minutos, depois ela fica um pouco mais, um pouco menos intensa, tá? E é normal também, porque é uma nota mais volátil, tá? Padrão mesmo de bergamota, mas aqui, até que eu senti bastante ela, nessa primeira borrifada aqui, ó, ela tá bem aparente. É uma nota picante, ardida, cortante, um cheiro sutilmente azedinho, que lembra bastante limão, fica uma referência aqui pros brasileiros, né? Porque a gente não tem bergamota no Brasil, tá? É uma fruta que, o que chega mais perto dela é um limão, pra gente ter referência, tá? Aquele cheiro mais forte mesmo. Bom, a nota de menta também é muito aparente aqui no perfume, é uma menta um pouco mais suja, até por conta do nome, a gente tem essa menção aqui, dark mint, tá? É uma menta com uma pegada, como eu disse pra vocês, um pouco mais obscura, um pouco mais suja, tem um cheiro um pouco mais esverdeado, picante, não é aquela menta tão gelada, tão fresca, que remete até a listerine, pasta de dente, né? Bala de hortelã, não. É uma menta mais fechada um pouco, mas ainda assim é muito aparente aqui, e traz uma abertura verde, picante, muito interessante pra esse perfume, beleza? Temos então aqui as notas de topo, né? Menta, pera e bergamota. Em notas de corpo, nós temos aqui, ilang-ilang, que eu praticamente não sinto na minha pele, na minha pele foi nulo, não sinto quase nada de ilang-ilang, pra falar a verdade, bem próximo de zero. Bom, aí a gente tem aqui, ó, folha de violeta, na minha pele, sutilmente, tá? Não sinto ela tão evidente, mas bem sutil, um cheirinho de folha amassada, de galho amassado, algo nesse sentido, é a folha de violeta, né? O cheiro característico dela, mas aqui, na verdade, também sinto bem pouquinho ela, quase que não aparente. E aí nós temos a lavanda, que pra mim é a nota mais intensa do perfume, falando assim de topo, corpo e base, né? De todo o perfume, a lavanda é muito aparente, a menta também, o cheirinho de hortelã, de menta, como eu disse pra vocês, é também muito aparente, mas a lavanda tem grande destaque aqui. É uma lavanda que não é aquela lavanda tão igual a gente sente na perfumaria importada, que é uma lavanda um pouco mais, vamos dizer, a lavanda francesa, é um cheiro bem característico, é sim uma lavanda de boa qualidade, claro, uma lavanda também, acredito que francesa, porém, a aplicação dela aqui pra mim, pelo menos na minha pele, veio um pouquinho diferente. Eu sinto uma lavanda mais cremosa, é isso que eu queria dizer. Na perfumaria importada, padrão, eu sinto uma lavanda mais aberta, mais fresca, aqui eu sinto ela um pouco mais fechada, e um pouco mais cremosa, com um cheiro praticamente quase que lactônico, como se fosse uma lavanda em barra, um sabonete em barra, ou um creme de lavanda hidratante, algo nesse sentido, tá? A lavanda é muito boa, de muita qualidade, porém tem uma característica, essa é a palavra, um pouco diferente do que eu esperava, tá bom? do que eu tô acostumado em alguns outros perfumes, mas eu gostei bastante, mesmo assim, eu acho que essa característica mais adocicada, mais cremosa da lavanda, pode ser também interferência de outras notas do perfume, como por exemplo, fava tonka, que tá muito aparente aqui, entre outras notas, ok? A gente tem então, a madeira de cedro, que traz uma pegada fresca, o cedro aqui, tem uma vibe, um pouco de madeira recém cortada, de madeira fresca, de manhã, orvalhada, né? Aquela manhã bem fresca, aquele cheiro de madeira, de floresta, em um campo durante a manhã, mais ou menos essa vibe, é o que eu sinto aqui no cedro. E aí nós temos então, na base, três notas que são muito importantes, tá? Essas notas, praticamente, tudo que eu falei aqui, com destaque, são notas muito evidentes, todas elas juntas, formam o perfume. Vamos lá, âmbar, cashmere e fava tonka, todas elas muito evidentes. O que eu quero falar pra vocês aqui, esse perfume aqui, não é uma fragrância que tem grandes evoluções. Ele é um perfume, entre aspas, bem linear. Claro que ele tem evolução, mas ele não muda muito, da sua primeira borrifada, até o momento mais final. O que ele apresenta, de modificação, é que ele vai se tornando um pouco mais fechado, um pouco mais robusto, um pouco mais encorpado, tá? Mas, de modo geral, em questão de cheiro, evolução olfativa, ele não tem tanto uma mudança. Eu também não sinto uma nota em grande destaque nesse perfume. Eu sinto praticamente tudo muito bem equilibrado, tá? E aí, um cheiro quase que uniforme. Então, eu sinto tudo que eu falei aqui, em poucas quantidades, tudo isso junto forma o perfume, beleza? Então, nós temos aqui, âmbar, cashmere e fava tonka. Um trio de notas, que tem praticamente a mesma função, que é trazer uma pegada quente, confortável, adocicada. O âmbar, né? Tem um cheiro mais abaunilhado, resinoso, quente, cremoso. A tonka, também amendoada e abaunilhada, muito gostosa também. E aí, o cashmere, né? Que tem aquela pegada de madeira, que remete a uma madeira de lenha, a uma fogueira, a uma lareira, algo nesse sentido. E também tem aquela textura, que remete ao tecido de cashmere, aquele tecido confortável, que parece um cobertor, né? Então, tudo aqui tem essa intenção, de trazer algo mais quente, mais confortável, para o perfume, beleza? De modo geral, então, é uma fragrância que tem dois elementos importantes. Frescor, muito frescor, e sensualidade. As notas frescas, são equilibradas, não chega a ser um perfume de verão, um perfume super fresco, mas também não é um perfume de inverno, né? Se eu fosse classificar ele numa estação do ano, eu diria outono. Principalmente por causa da folha de violeta, do toquezinho, né? De lavanda, da base mais quente. É um perfume com frescor, e com toques mais quentes, gelado e quente ao mesmo tempo, frescor e sensualidade. Esse é o Boutique Dark Mint. Essa característica dele, faz com que ele seja, um perfume versátil. Já falando um pouquinho de ocasiões, e quero caminhar para a performance, para a gente finalizar também a resenha. Na questão de ocasiões, é um perfume versátil, casual, ao mesmo tempo que ele é formal, ele é informal, dá para você utilizar num casamento, ou se não no trabalho, para um encontro, para um cinema, para um passeio, para uma balada. É um perfume que com certeza vai com tudo. Se você procura uma fragrância para usar, em todos os momentos, e você quer economizar e comprar um perfume só, com certeza, essa daqui é uma excelente opção. Ou se você está na dúvida do que dá de presente, e quer uma fragrância que, a probabilidade de acerto é muito alta, está aqui também, um excelente perfume. Ao mesmo tempo que isso é um elogio, ser um perfume que rende elogios, que é fácil de agradar, é também uma crítica, porque eu senti um pouco de falta, de ousadia. Para mim foi um perfume muito padrão, muito comum, tudo aqui assim, muito já visto antes, então eu senti um pouco de falta, de mais ousadia, de um ingrediente diferente, de uma formulação diferente, ou usar um pouco mais com as notas. É uma fragrância bem comercial, não é nada diferente de tudo que existe, por aí na perfumaria, e lembra muito para mim, perfumes, por exemplo, na linha de Antônio Bandeiras, perfumes de, vamos supor, Mont Blanc, Hugo Boss, que são marcas comerciais, que fazem aqueles perfumes, fáceis de agradar, perfumes assim, vamos dizer, sem muito desafio, como eu disse aqui. Mas na linha, como eu disse de Antônio Bandeiras, que trabalha com perfumes, todos intermediários, em questão de performance, e nível de agradabilidade alto, é mais ou menos isso, que eu encontrei aqui, nesse perfume. Na questão de performance, vamos lá, ele tem uma fixação, fraca na minha pele, eu esperava mais, até por ser, um eau de parfum, e a Boticário, prometeu aqui, algo um pouco mais intenso. Quando a gente fala, de eau de parfum, eu não espero grande projeção, mas pelo menos fixação, é algo que eu espero, de um eau de parfum, até porque é um perfume, muito bem concentrado, em óleos essenciais. E quando eu vi a estrutura olfativa, quando eu senti aqui, fava tonka, âmbar, cashmere, notas intensas, eu esperava, ter um pouco mais de fixação. Na minha pele, foi algo em torno de 5 horas, 6 horas, uma fixação, que não é ruim, mas também não é boa, é intermediária, tá? Na questão de performance, uma hora e meia de projeção intimista, é um perfume rente à pele, um perfume pra encontro, como eu disse pra vocês, pra trabalho, pra ocasiões gerais, em que você vai se sentir perfumado, sem incomodar a pessoa do lado. De modo geral, então, meu veredito aqui, é um perfume médio, não é um perfume que surpreende, mas também não é um perfume que decepciona. Fica no meio termo, é uma fragrância legal pra presente, ou pra ter na coleção, o frasco é bonito, agrada fácil, rende elogios, é um perfume ok. Essa é a minha avaliação aqui, tá bom? Gente, essa foi a minha resenha do perfume Boutique 214, Dark Mint, espero que você tenha gostado, quero agora saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, o que você achou desse perfume, você gostou? Te surpreendeu? Foi legal? Quero saber, comenta aqui embaixo, tá bom? Um beijo no coração, e até a próxima. Valeu! Tchau!